Fala direita, se movimenta também o grilo, olha que jogada do Rick, foi pro chão, falta nele, falta clara, vem a pancada, aquela ajeitada, batida pra longe, vamos ver se são três, agora o chute de longe, a pancada, Gustavo, olha que isso, Fabinho, muita falta, já cometido, olha o chute de longe, Tubarão vem pra cima de novo, chute cruzado, chute, faltou tapa, Tubarão vem de novo, contra golpe, aquela ajeitada, Moura! De profundidade que você comentou, vai lá, Milar, vamos lá, porque tem o Tubarão chegando de novo, finalização de longe, importante, mais uma do Cedinho agora, dá-lhe contra-ataque, dá-lhe contra-ataque, o contra-golpe tá armado, vai chegando o Caio, bateu na... Faltam 57 segundos pro final da primeira parte, Moura recebeu, buscou tabela, Daniel, pancadaça, roubou essa bola, tentativa do Suelton, limpou, olha, se perder essa bola é um perigo, ele chutou pro... Mas agora quem vem pra cima é o Atlântico, Serginho, recebeu, ajeitou, perna esquerda, buscou espaço, bateu... Moura antecipou, perna esquerda, tentou o passe, deu certo, Daniel, deixou escapar, que isso! E é como ele fez no primeiro tempo, né? Como ele fez no primeiro, olha a cabeçada! Da equipe do Tubarão, Guilherme, protege, faz bem o pivô, achou espaço, bateu, defesaça do Gustavo! Tendo finalização, ambas as partes, melhorou bastante o jogo, vale que tomar cuidado da equipe do Atlântico, pra poder sair ou roubar a bola, ou fazer jogada construída como agora! Serginho! Gol! É do Atlântico! Gol da equipe visitante, bola na rede, finalmente o gol saiu, e saiu com quem? Com o Serginho, encarou o rabisco, se enrolou, camisa número 10 do Tubarão, o Serginho não quer saber, ele fuzila! Tocou de lado, mandou no Caio, recebeu de volta...